Minha rainha da floresta Minha rainha da floresta Minha rainha da floresta Minha rainha da floresta amazônicas. Para quem não me conhece, o meu nome é Fernanda Corro e esses são meus companheiros musicais, Carlos Pila e Séris Gaia. Nós somos a Companhia Casmerim. Eu tive a oportunidade de tecer uma dissertação em contato, em diálogo com Luiz Mendes do Nascimento, um ancião, nascido no seio da Amazônia Acreana e conhecido como o orador do mestre Irineu. Um diálogo com as memórias ancoradas no seu corpo e com a voz poética que desse corpo emana. Uma voz que ressoa no interior e a partir da doutrina do daime, de êxtase místicos e de contextos amazônicos. E hoje, aqui nessa linda casa, nessa bela celebração, eu tenho a alegria de realizar o lançamento do livro que traz então esses saberes do orador. Luiz Mendes, em diversos momentos, diz que vai me contar algumas experiências, porque afinal nós falamos a mesma linguagem e versa a respeito de vivências estáticas, sonhos, mirações, contatos sobrenaturais com os seres que habitam os reinos da natureza e com os espíritos dos mortos. E, para que nós possamos penetrar, ainda que sutilmente, nos domínios dessa ciência da floresta, dessa lógica xamânica, desse mistério da natureza, eu convido os ouvintes, interlocutores, a abrirem os seus sentidos a uma poética da diversidade, a estenderem as suas raízes ao encontro de outras raízes, outra cultura, lógica, ciência, outras paisagens poéticas, contos, cantos e encantos, nascidos de profundas experiências com o daime, um dos muitos nomes e usos da ayahuasca. Música 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 Há muito tempo, quando o nosso ancião Ainda era bem jovem, estava trabalhando no roçado, foi puxar um pau de macaxeira, a nossa mandioca não sabe que jeito fez força. Deu um estalo e aí começou, desmantelou a coluna e foi detectado um problema com gravidade, foi hérnia de disco. Estava feio, estava feio mesmo, sofrendo muito. Passou em diversas terapias, mas foi ficando cada vez mais debilitado. Chegou num ponto de precisar ser mexido pelos outros, para um banho, para fazer uma precisão. Teve hora que até para se mirar, precisava de ajuda. Desse jeito, viu? E teve momentos assim que ele só se sentia vivo nos olhos. Esses ele ainda tinha condições de mexer, porque o resto não mexia nada. E, nessas condições, certo dia, Luiz Mendes pediu à sua esposa, a Rizelda. Mulher, traz daime, traz daime. Quando ela chegou, o litro de daime, o copo na mão, ele ia tomar assim uns dois dedos, né? E aí a Rizelda falou, ô Luiz, por que tu não toma um daime à vontade, homem? Que ele achava assim, do jeito que ele estava debilitado, um daime volumoso, podia não ser adequado. Mas, aproveitando o incentivo da esposa, tomou assim, um copo quase cheio. E se aquietou. Eram umas três horas da madrugada. E foi no amanhecer do dia que ele recebeu a sua cura. De repente, apareceu uma base aérea, bem ao lado da sua casa, ali no terreiro do seu vizinho, aquela base aérea enorme, envolvendo tudo. E chegando os aparelhos, tanto aterrizava, quanto decolava. Aqueles aparelhos assim, como... Não era representando avião, não, mas voando. E Luiz prestando atenção naquela história. Quando aterrizou lá um aparelho daqueles, Luiz olhou para os outros, viu que aquele era o mais bonito. Mas a linda... Veio, veio, veio e estacionou assim. E ele viu quando abriu a porta. Abriu a porta e desceu uma senhora. Desceu uma senhora muito bonita. E lá vem ela marchando no rumo do paciente e ele de cá olhando. Pasmado. Com tanta beleza. Mas, quando ela chegou assim, próxima a ele, ela retirou, passou assim de um lado, deu só uma olhadinha e passou. Porque foi ligeirinho, mas ele estava vendo. Ela veio, vindo assim, chegou perto dele, deu uma dobradinha assim, uma olhadinha e foi. Ah, gente, mas Luiz ficou assim, ó. Mas, vai, nome de Deus. O que está acontecendo? Mas, nem me olhou direito, me olhou assim, tão de leve. Mas, será que eu não estou merecendo? Mas, nisso, ele foi se procurando. Foi se procurando e, no que viu, sentou. No que sentou, viu que estava todo arrumado. Um pouquinho facilitado ainda, mas todo arrumado. Só no reflexo daquele olhar, a cura veio aí. Só no reflexo do olhar dela. E, o orador, termina a história dizendo. Muito simples, não é? Uma cura. Só pelo reflexo do olhar da virgem mãe. Porque não era outra, não. E aí, está pronto o homem arrumado. A melhoria primitiva, os nossos ancestrais. E aí, está pronto o homem arrumado. E aí, está pronto o homem arrumado. A alasca é um nome que chama de uma bebida utilizada milenarmente por muitos povos das muitas Amazônias. Ela é considerada uma planta mestras. Uma planta professora, habitada por um dono ou uma mãe, que transmite àqueles capazes de vê-la, como viva, seus cantos, visões e ensinos. Ela é uma das professoras dos xamãs, os pajés, que são viajantes no tempo e no espaço, tradutores e profetas. São também cantores e poetas, contadores de histórias, homens da voz, que aprendem com a sua professora vegetal a curar os doentes, a conhecer o poder curativo de outras plantas, a realizar voos xamânicos por esses outros tempos imundos, a ver, dialogar com espíritos das plantas, dos animais, dos mortos, ou transformar-se neles, a preparar-se para a morte, a experiência da Ayahuasca, pode-se dizer, é uma forma de ensinamento que estilhaça a lógica da modernidade ocidental, como no conto, agora há pouco, narrado. E o mais importante, o paciente foi curado. E, na colonização de diferentes áreas da Amazônia, o contato entre índios e não-índios possibilitou o surgimento de situações não previstas. Situações que escapam ao caráter dominador, exploratório, devastador da colonização. E, dentre essas situações, se encontram aquelas onde são forjados novos usos para a Ayahuasca. E o nosso foco hoje, ele é ajustado para o daime de Raimundo Irineus Cé. Nas palavras de Luiz Mendes. Eu sou o nosso mestre, eu vou mandar de doação. Eu sou o nosso mestre, eu vou mandar de doação. Traí, 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 traí. Eu sou o nosso mestre, eu vou mandar de doação. Eu sou o nosso mestre, eu vou mandar de doação. Raimundo Irineus Cé. A terra nasceu sob o signo de Sagitário. Essas homenagens também são dele, afirmamos nós e o plenário. Salve, salve o nosso grande Deus, aquele a quem devemos tudo. Nas nossas armas de defesa ele se inclui, sendo um potentoso escudo. Avante, avante, companheiros, para a complementação deste escudo. Na complementação deste escudo, estamos todos a louvar. Osana, Deus nas alturas, na plenitude onde ele está. E o nosso mestre centenário, recomendando. Capriche, mas capriche mesmo. E venha se apresentar. Viva o nosso mestre centenário. Viva! A doutrina do Dai é herdeira das diásporas. É uma expressão viva de uma poética da diversidade. Doutrina musical, cristã, que implora práticas de vegetalistas amazônicos e se constitui em torno de uma bebida milenar de origem indígena. Doutrina fundada por um homem negro, por nome Raimundo Irineus Serra. Homem da escola da oralidade, nascido no Maranhão, no final do século XIX. Homem que se deslocou para o Acre para trabalhar na extração do lápis e, no interior da floresta amazônica, foi iniciado por caboclos peruanos dos mistérios da Ayahuasca. E, adentrando a ciência dessa bebida, estabeleceu contato com o ser que a habita, sua professora, Clara, identificada por ele como a rainha da floresta, a virgem da conceição, senhora do mar, rainha da lua, uma deusa universal. Irineu ouve as suas palavras, dela recebe os ensinamentos, passa por um período de aprendizagem e se torna um grande curador. Jardineiro, rei, professor, o velho Juramidã, no seio da Amazônia Acreana, recebeu e formou a doutrina do Daime. Nome que deu a Ayahuasca, referindo-se ao velho Juramidã, daime Força, daime Luz, daime Saúde, daime Amor. Doutrina hoje, cantada, bailada, vivida por milhares de pessoas em diversas localidades do mundo inteiro. Doutrina hoje, cantada, bailada, vivida por milhares de pessoas em diversas localidades do Brasil. Doutrina hoje, cantada, bailada, vivida por milhares de pessoas em diversas localidades do Brasil. Doutrina hoje, cantada, bailada, vivida por milhares de pessoas em diversas localidades do Brasil. Aí, uma vez, eu perguntei a um ancião. Seu Luiz, toda vez que o senhor recebe um hino, o senhor o escuta? Como é essa experiência? E o orador, então, contou. Existem diversas maneiras de se receber hino. Já recebeu hino mirando, mirando quer dizer vendo, já recebeu hino sonhando, intuindo, intuindo. Intuindo, você sabe como é que é? É aquilo que a gente não vê, não pega, mas sente. Chama-se intuição. E após uma longa pausa, ele continuou dizendo que tudo, de início, ele aceitou, acreditou, porque não tinha como não acreditar. Ah, mas tinha uma coisinha assim, ele não desacreditava totalmente, mas tinha umas dúvidas, né? Que era justamente a coisa de receber hino. Ele achava que a pessoa adquiria por aí umas palavras, montava, tal, depois uma musiquinha. E era isso aí. Mas isso era o que ele pensava que fosse. Passou um tempo. Luiz Mendes, de rede atada, trabalha em casa, tomou um copo de daime. E num copo cheio desse daime, saiu em uma viagem. E lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, até que chegou assim num patamar. E ele de cá olhando, aquela imensidão. E nessa daí, nasceu um fiozinho. E vinha, 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 e ligava aqui nele, aquele fio. Mas na proporção que o fio vinha, vinham também umas palavras. Vendo o fio e as palavras, e foi montando, montando, montando. E ele foi entender que o fio era a música, em forma de fio. E as palavras, ele lia bem. E quando aquilo é tudo, tudo aquilo, ligou aqui nele, ele já foi abrindo o bocão e cantando. O rei me mandou, para ela, para si, para eu bem aprender, que agora a noite vina. Esses são alguns dos muitos contos de Luiz Mendes, colhidos durante a pesquisa. Peguindo ao lado da sua esposa e da sua grande família, uma longa trajetória de vida, dedicada ao daime. Esse ancião constitui um acervo vivo da doutrina do mestre Irineu. O orador nos apresenta sua cultura, ciência, literatura, poesia oral, amazônica, daimista e alasqueira. Que eu procuro fazer ecoar na transição dos contos, cantos, preleções, no livro publicado. Bem como nos diálogos com ele estabelecidos. E, sobretudo, Luiz Mendes afirma que a doutrina do daime é o maior achado da sua existência. Que permite a ele recriar-se continuamente como um homem novo. E, para finalizarmos, nós temos a honra de lhes apresentar, ainda que inicialmente, Casmerim. Casmerim faz parte dos seres encantados da floresta. É uma protetora, zeladora da floresta. Não só ela, mas faz parte de um grupo de espíritos evoluídos, de uma evolução tão sublime, que a gente pode dizer, encanto. É um ser encantado da floresta. Mas Casmerim, assim como nós, também já esteve encarnada aqui nesse mundo chão. Já usou essas mesmas vestes, tão generosamente emprestadas pela Mãe Terra. Chamava-se Maria. Mas essa é uma história para outra ocasião. Por hoje, nós contamos apenas que, ao desencarnar, ao fazer a sua viagem derradeira, Maria se transformou. Se encantou em Casmerim e, em algumas ocasiões especiais, nós somos presenteados com a sua presença, quando, na irradiação do encanto de Casmerim, Luiz Mendes faz a sua dramatização. A floresta tem de tudo, tem de tudo e a gente aprova. Com a luz do sol nascente, é uma verdejante rosa. A floresta foi criada e entregue nas nossas mãos, mas muitos só adestõem por pura e sangrenta ambição. A floresta é benéfica, ajuda na purificação deste ar. Tão castigada pelo homem, ignorante ao ignorar. A floresta é um colosso, não podemos dizer que não. Ofereço a todos vocês, essa ligeira e singela dramatização. Salve o verde da floresta, salve o verdão do mar, salve toda a natureza, que é a quem a gente deve amar. Mas, para que eu me despeço, externando a minha salvação, até quando Deus quiser, tchau, 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 meus queridos irmãos. Viva Carmelim! Viva! A floresta é um colosso, é uma suprema majestade. Ela purifica o ar e proveia o suspeito de todos os seres e da humanidade. Minha mãe, estou aqui, pedindo a vossa bênção, implorando a Jesus e ao meu chefe inteiro, o rei da ciência. Do alto da montanha, avisto toda essa beleza, manifestada nos teus reis. Deus, 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 estéril da natureza, viva o divino Pai eterno, viva todos os seres divinos. Viva a rainha da floresta, viva o nosso mestre, todos os seres vivos. Nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer a Ana, ao Pierre, ao Pai João e a toda a Irmandade da Fraternidade Caimã. E convidá-los logo aqui ao lado, onde será realizado o lançamento do livro para nos prestigiarem. Muito obrigada! 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 Tchau.